E a casa nova está pronta já, Afonso? É igual a ficar no ponto. Ah, os móveis ficam prontos, você está sabendo? Sério? Não. Mas tem uma notícia boa, mas não. Não. A boa é que só tem uma ruim. E aí, São Paulo, mais aplausos, mais aplausos. Obrigado. E aí, e aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença de vocês. Que legal que vocês vieram aí se divertir lotando. Duas sessões lotadas. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso aí abriu faz uma semana, já lotou rapidão. Isso daqui, olha quanta gente, quanto dinheiro eu estou ganhando hoje. Não hoje, na verdade, nos últimos anos eu tenho ganhado um bom dinheiro. Não estou me gabando não, mas nos últimos anos, pô, tem sido muito bom. É um bom dinheiro fazendo stand-up, assim. Bom dinheiro, bom, assim mesmo, assim, bom, bom. Bom dinheiro. Não o suficiente para visitar o Titanic, mas um bom dinheiro, assim... Eu tenho dinheiro para comer o meu próprio milho. É esse nível de dinheiro. Se eu quiser comer o meu milho agora, eu não preciso pedir para o meu pai. Esses dias eu estava dando uma entrevista numa rádio em Floripa. Aí eu estava trocando ideia com os caras. Os caras falam, vocês da comédia ganham muito dinheiro, né? Falei, vocês é muita gente. Deve ter uns nove que ganham dinheiro e quatro estão no Quatro Amigos. Então, mas a gente ganha um dinheiro legal. Ele falou, quanto? Eu falei, foda falar valor, assim, do nada, na rádio. Ele falou, não, mas é um bom dinheiro? Eu falei, um bom dinheiro. Ele falou, bom tipo o quê? Eu falei, o suficiente para toda vez que meu pai me vê, ele se arrepende de ter ido embora. Esse é o nível de... Esse é o nível... Ele olha e fala, nada a ver, eu tenho... Vacilei. Deixei a família errada. Não, o dinheiro legal, o dinheiro legal que eu estou... Mas é tudo uma questão de perspectiva também e de ponto de vista. Porque eu acho que eu estou ganhando dinheiro legal. Porra, um dinheiro maneiro, assim. Perto do pessoal, sei lá, de Mauá é um bom dinheiro. Mas perto do Neymar não é nada, eu sou um mendigo, né? Não, porque o maluco ganhou tanto dinheiro que as pessoas pararam de tentar ganhar dinheiro para fazer a conta de quanto dinheiro ele está ganhando. Você tem noção? Que é um bilhão por ano, que dá 71 milhões por mês, que dá não sei quanto por semana, por minuto, por segundo. Quando ele abre o olho, ele ganha 16 reais, piscou, ele ganha mais dois. As pessoas fazem toda uma conta por causa do dinheiro do Neymar. Já reparou que nunca fazem isso com o pobre? Nunca fazem isso com o dinheiro de quem ganha pouco? Quanto será que ganha o Cleberson do McDonald's? Ele ganha 1.200 no mês, que dá 300 reais por semana, que dá 42,50 por dia. Por hora ele paga 10 reais para trabalhar. Nunca fazem a conta com os pobres. Enfim, eu ganho dinheiro legal, no meu ponto de vista. Um dinheiro legal para comer. Eu acho que esse é o ponto do pobre. Quando ele começa a ganhar um dinheiro bom o suficiente para parar de se preocupar com quanto ele está gastando com comida. É ali que você fala, caramba, tu ganha um dinheiro legal. Eu não ligo mais por quanto eu gasto com comida. Pode ver, todo pobre que ganha dinheiro engorda. Todo pobre. Todo mundo tem um amigo que era muito pobre, muito magro. Você encontra ele cinco anos depois e fala, e aí, engordou? Ele falou, comecei a jantar, meu. Você fala, o quê? Só quem já foi pobre para caralho de sair de um ponto A para um ponto B junto com os amigos do nada, eles falam, vamos passar a comer alguma coisa. Só que você não tem dinheiro para comer alguma coisa. Você tem dinheiro para sair daqui e para cá. No meio, eles falam, vamos comer. Aí você vai junto, porque você está indo no caminho com eles e está de carona. Aí todo mundo comendo, você fica aquela cara de, não, eu comi antes de vinho. O comi antes de vinho, só quem já falou um comi antes de vinho sabe o que eu estou falando. Sabe o sentimento de estar todo mundo comendo. Eles pedem uma batata e falam, pega uma batata aí. Não, não, eu estou de boa de batata. Você sabe se você pegar uma batata, quando vinha a conta, eles falam, então a batata a gente racha igual, né, você é desgraçado. Então, hoje eu ganho um dinheiro legal para comer bem, gasto bem com comida. Eu lembro que o primeiro que ganhou um dinheiro maneiro dos nossos foi o Tiago. O Tiago foi o que estourou e aí eu morava junto com ele. A primeira compra grande que fez em casa foi ele que pagou. Ele gastou 500 reais em fandangos. 500 reais em fandangos. Eu falei, Tiago, para que tudo isso de fandango? Ele falou, não, porque uma vez eu era criança e eu queria fandangos. Sempre tem uma história triste na vida do pobre. E aí eu queria fandangos e não tinha fandangos. E ele comprou 500 reais em fandangos. Falei, mano, isso é trauma. Ele falou, é. Não era melhor pagar uma terapia, sei lá. Ele falou, fandangos é mais gostoso. Então, hoje eu ganho um dinheiro legal para comer bem. Comer bem, eu gasto com comida, eu gasto. Muito, assim, muito. Ainda tem um pobre dentro de mim, porque imagina, eu tenho 34 anos, foi 31 de pobre. Então, são 93% de pobreza e 7% de alguma coisa. Então, tem um Wesley dentro de mim que quando eu estou comendo alguma coisa muito cara, fica a voz na minha cabeça falando, dava para fazer isso em casa. Sabe essa voz interna de quando você está comendo uma coisa que você mesmo não aceita pagar por aquilo? 70 reais, o estrogonofe. Dava para comprar tudo e fazer para dois dias. Ainda tem esse pobre dentro de mim. Quando você está no restaurante e a pessoa fala, o senhor vai querer mais arroz? Arroz eu como em casa. Sabe esse... Mas é maneiro, é um bom dinheiro, um bom dinheiro para comer bem. Eu acho que o dinheiro legal para mim é comer bem, eu tenho dinheiro para comer bem, para viajar, se eu quiser viajar agora. Se eu quiser ir para o Macapá agora, eu vou. É que eu não... Ninguém quer, ninguém para o Macapá. Mas vocês entenderam o meu ponto, né? Ninguém olha em Nova York ou Macapá. Macapá. Mas se eu quiser ir para lá, eu vou. Então eu tenho um dia legal para comer bem, para viajar, para poder proporcionar as coisas para minha mãe, que é uma véia que fez tudo por nós, trabalhou para caralho. Hoje uma das maiores felicidades é poder fazer isso. Eu pude dar uma casa na praia, que era o sonho da minha mãe, trocar o carro dela, ela tem um carro legal para caralho. Consegui tirá-la do trabalho dela. Ela trabalhou desde os 14 anos, faz três que eu tirei ela. Ela só fica em casa sem fazer nada. A véia fica... Ela ganha para não morrer. Eu pago ela para ela não morrer. Meu combinado com ela é morreu, parou de receber. Eu acho justo. Ela dá uma tosse diferente, ela fala, ó, quer ver não receber, ó, ó. Vou dar para o meu pai. Quer ver eu dar esse dinheiro para o meu pai? Eu dou para o meu pai. Não morre, velho, cara. Não, dinheiro legal para poder proporcionar. Aliás, é uma das coisas mais maneiras que o dinheiro proporcionou é eu poder fazer isso para minha mãe. Fico feliz para caralho mesmo, assim. Muito feliz. Confesso que eu fico um pouco puto quando perguntam para ela quem que é seu filho favorito. Ela fala, eu amo todos igual. É, vai tomar no cu, eu amo todos igual. Eu não estou pagando a mais para ser amado igual. Eu quero a pulseirinha do mais amado. Eu quero o camarote do amor. Eu quero, ó, meus irmãos lá e eu aqui, ó. Esse papinho de mãe de, ai, eu amo todos iguais. Ah, vai tomar mães? Mães que estão presentes, que tem mais de dois filhos, a gente sabe que você não ama igual. Quem tem irmãos sabe quem é o favorito. E pelo sorrisinho de alguns sabe que é. Eu sou, eu sou. E tem uns que eu, não. Eu, eu, os do meio estão, eu nem quero, eu nem. Tem mães com mais de dois filhos aqui? Bate palma. Mães com mais de dois filhos batam palmas. Mães com, ó. A senhora, a senhora tem quantos, a senhora tem quantos filhos? Três filhos. Qual é o favorito da senhora? O que é que vocês estão aí atrás, vocês não viram. Ela deu uma olhada pra uma pessoa que tá do lado dela, que possivelmente é filha. Quais estão aqui? Quais filhas? Tem quantas filhas aqui? Só ela? Pô, então tá fazendo a prova com consulta. Tá muito fácil pra senhora. Porra, prova em dupla. Tá fácil pra senhora. É ela a favorita? É. Mesmo se não fosse, você não ia falar nem fudendo que não era. Vamos fazer a prova. Você acha que você é a favorita mesmo? Acha mesmo? Olha o sorrisinho de filha favorita de pau no cu, que nunca apanhou, que comia o iogurte de morango. Olha o sorrisinho de quem comia o iogurte de morango. Mimada do caralho. Desgraça. Cadê mais? Mais mães com mais de dois filhos. Cadê? Bate palmas pra ouvir. Mães... Aqui, você, tudo bem? Tem quantos? Três. Qual o favorito? Os três. Não, não me... Aqui, ela falou rapidinho, por que você vai ficar nesse joguinho de vereador de mentiras? Vamos ser sinceros. Não tô falando que tem um que se ama pra caralho, e os outros você quer que se foda. Mas tem um... Como é o seu nome? Daniele. Tem um que... Tem um que quando toca o telefone de madrugada, você pensa, Deus, esse não, esse não. Tem um que você... Fala a verdade, fala a verdade. Tem um que você pensa, não. O bom não, Deus. O bom não. O bom não. Fala a verdade. Toda mãe tem um porra de um filho de boa. Você acha que quando Deus falou pra Abraão, Abraão... E Abraão, andando no meio do nada, fez... Quem tá falando isso? Aqui em cima, Deus. Abraão fez, Deus? Abraão, você me ama, Abraão? Eu amo, Deus. Então mate o seu filho pra provar o seu amor por mim, Abraão. Quê? Mata ele pra mim. Pra provar que me ama. Você não disse que me ama? Não, eu amo, mas é... Qual deles? O Isaac, Abraão. Pô, o Isaac é foda, Deus. Não dá pra ser o Lucas, o Lucas não ajuda nada em casa. Pô, o Isaac ajuda pra caralho, agora tá trabalhando, ganhando bem, pagando umas contas. Pô, leva o Lucas, o Lucas tá se envolvendo com o esquema pirâmide, com os egípcios, não tem... Pô, o Isaac, Deus, aí você vai levar o melhor? Toda mãe tem. Eu tô comprando, eu tô tentando comprar pra ser o passe de filho mais amado, favorito. Com o dinheiro que eu tenho, eu faço isso. Agora eu consegui convencer minha mãe a sair da casa velha que ela mora há 20 anos. Imagina, eu saí de Curitiba em 2014, já era velha a casa, já tinha dado duas enchentes. E a velha não saiu. Eu tô há quatro anos falando, mãe, pelo amor de Deus, quero comprar uma casa pra senhora. Não, essa casa é minha. Isso aqui, o velho se apega com a casa. Viu, gente, velho? Pode tá podre a casa. Não, isso aqui, ó, eu que construí, por isso que tá caindo. Não, essa... Fica igual aquele personagem do Pirata do Caribe que vira o barco. Sabe o velho que vira o barco, vira um coral no barco? Minha mãe não quer sair da casa. E faz tempo que ela fala isso de não, eu já tenho minha casinha já. Eu tinha mó medo, uma época, do Luciano Huck aparecer lá em casa e falar, eu vou dar uma casa pra senhora. Ela fala, não, eu já tenho minha casinha. Vai no vizinho, que ele é alugado. Pô, eu tô há quatro anos falando, mãe, vamos sair dessa casa. Não, isso aqui, eu que invadi esse terreno, essa casa é minha. Queria até que fosse piada essa parte. Mas eu consegui convencer. Na verdade, eu meti o louco. Sabe o que eu fiz? Eu comprei um terreno em 2021, aí começo de 2022, falei, ó, vou construir uma casa pra senhora. Ela, não, eu já tenho casa. Falei, não, eu comprei um terreno e vou construir. Ela falou, então eu vou chamar o tio Samuel, que todo pobre tem um tio pedreiro que ele quer encaixar em qualquer obra. Pode ver. O rico, ele sempre tem um médico pra indicar, um advogado, um contador pra fazer o imposto de renda. O pobre é o tio pedreiro. Ó, tô com um irmão meu lá encostado lá em casa, ele é pedreiro bom, ele é bom. Ele bebia, agora virou crente, tá há uns três meses já sem beber. Toda família de pobre tem um tio que é pedreiro, bêbado e crente. Toda família tem. Se você não tem esse tio, ou você não é pobre, ou é o seu pai. Então você, ou é você que tá aqui na plateia. Toda família tem. O meu é o tio Samuel, que construiu todos os puxeadinhos que tem. Porque ele não sabe construir casa do zero. Ele sabe construir cômodos em casa existente. Você fala pra ele, constrói uma casa. Ele falou, me dá uma casa que eu construo alguma coisa na casa que já tem. Não, eu quero uma casa do zero. Do zero eu não sei. Eu sei construir cômodo em casa. Então ele vai fazendo aqueles puxeados, porque o pobre tem a casa. Ele constrói um cômodo, aí do nada ele constrói outro cômodo, num Lego, nada a ver. Então fica uma casa velha com três cômodos novos. Só no meio é velho, dos lados é novo. Já viu gente feia de olho verde? Fica tipo isso, com uma estrutura. Então lá em casa sempre foi esse tio que fez. Aliás, essa casa que minha mãe mora atualmente, ela foi reformada pelo tio Samuel. Mas o tio Samuel é um cara mais, como é que eu posso dizer, mais cubista. Que a casa é torta, assim. Porra, parece aquele trabalho de direção de arte do Tim Burton. O bagulho é torto, assim. A casa da minha mãe é torta, que se você entra rápido, ataca a labirintite. Eu não tô mentindo. Você entra assim e fala, uuuh, tonteou, tonteou. Você entra assim e já senta. Que é aquele tio Raiz. Sabe aquele tio pedreiro que você fala, ó, vai precisar construir dois cômodos. Ele começa a olhar em volta, assim, com a camisa com três botão aberto, aquela pancinha de cadelinha preenha, um sem bunda, um velho sem bunda, com uma pancinha assim, olhando em volta, você pensando, ele tá visualizando já. E ele tá pensando, vou pegar esse dinheiro, vou beber tudo. Ele saca um lápis do nada. Ninguém sabe de onde o velho tira um lápis. Arranca o primeiro pedaço de papel que ele vê e começa a anotar as coisas que você vai precisar. Ele fala, ó, aqui por cima, olhando, você vai precisar dois cômodos. Vai precisar de uns cinco mil a doze mil tijolos. Tijolo, escreve com um G, tigolo, fica tigolo. Você fica pensando, caralho, mas é uma margem de erro muito grande, tijolo. Fala, você vai precisar de uns dez a quinze mil caminhão de areia. Que? É metros de caminhão de areia. Você não entende mais nada. Ele só vai escrevendo. Não, só pedir lá, só pedir lá. Você vai precisar de uns seis caminhões de pedra brita. Você fala, tá bom. E dois sacos de cimento. Não bate as contas, não. Não bate. Eu falei, mãe, não vai chamar o tio Samuel. Eu vou construir do zero. Eu vou construir na planta. Ela falou, não, as plantas eu vou levar aqui de casa. Eu não vou... Tô cultivando há um tempão, vou deixar as plantas. Eu falei, não, mãe, vai ter o design de interior. Ela falou, eu vou morar aqui. Vai mudar pro interior pra quê? Eu falei, presta atenção. Eu comprei o terreno, eu vou fazer do zero. A casa na planta, design de interior. Móveis planejados. Ela falou, não, móveis não. Móveis eu vou comprar na Casa Bahia. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu sempre comprei lá. Agora, quando eu ganhei dinheiro, eu não vou comprar mais? Quando eu era pobre, os únicos que aceitavam eu, Afonso, era a Casa Bahia. Eu falei, mãe, vamos fazer planejado. Ela falou, não, Casa Bahia é melhor. Eu falei, nunca na história do mundo foi dita a frase, Casa Bahia é melhor que planejado. Nem o dono da Casa Bahia tem Casa Bahia. Ele tem planejado na casa dele. Eu falei, não, nunca foi falado. Eu fiquei chocado com essa frase. Eu não entendi. Ela falou, não, vamos fazer Casa Bahia é melhor, porque lá eles estão à frente do nosso tempo. Eu falei, como assim? Eu falei, vamos fazer planejado. Ela falou, não, lá é melhor. Lá eles já planejaram para nós. Eles já estão planejadinhos só nós. Porque você vai fazer planejado, tem que pensar o que você quer. Eles já pensaram por nós, Afonso. Eles sabem o que eles fazem. Eu falei, mãe, vamos comprar planejado. Eles vão fazer do jeito que você quer. Ela falou, eu quero dar Casa Bahia. Eu falei, não, mas do jeito que você quer, sem ser da Casa Bahia. Tem garantia. Ela falou, a Casa Bahia também tem. Eu falei, tem três meses. Quebra no quarto. Você já viu que sempre quebra no quarto? Que o móvel vem certinho para quebrar um mês depois que acabou a garantia. O armário está se segurando. Três meses. Deu quatro meses. Uh, solta a porta. Não aguentava mais. Não aguentava mais. A porta ficou assim. Você abre a gaveta, sai na sua mão. Você tem que jogar ela para baixo. Aí já começa a substituir gaveta. Não abre a última. Não abre a última. A pessoa abre, você desgraça. Agora vai ter que ficar sem gaveta. Vai ter que ficar sem gaveta. Então, eu falei, vamos fazer planejado. Ela falou, não. Não vamos fazer planejado. Você faz um plano, Deus faz outro. Eu falei, que você faz um plano, Deus faz outro. Vamos fazer, mãe. Eu quero fazer. Ela falou, Afonso, nada na minha vida foi planejado. Falei, mais alguma coisa para eu falar na terapia ou por hoje é só de trauma? Ela falou, você quer fazer, você faz e eu não faria. Eu falei, eu vou fazer porque eu estou pagando. Então, você não precisa fazer nada. Eu estou construindo. Eu estou assumindo toda a responsabilidade. Eu, como filho favorito. Ela falou, o quê? Eu falei, nada. Eu, como filho favorito, eu vou fazer tudo para a senhora. A senhora não vai se preocupar com nada, tá? Isso tudo, essa conversa que teve, foi quando eu falei do terreno. Foi de dezembro de 2021 ali. Começo de 2022. Falei, vai começar a construir tudo isso lá na época. Aí, qual que era o meu plano? Começar a construir em janeiro. e entregar a casa para ela dia 15 de fevereiro de 2023 agora, que é o aniversário dela de 60 anos, né? Isso dela. Eu falei, pô, vou fazer mó presentão. Colocar aquele lação, igual os digital influencers. Coloca uma chavona grandona. Colocar um, dar um checão. Sabe o checão que dava em programa? Checão parece uma buceta grandona. Checão, checão. Ô, a mina tinha mó checão. Não. Caralho, mó checão grandão. Não. Desculpa, desculpa. Entregar um checão para ela. Para você gastar tudo em panela e tapoeira. Entregar para ela o checão. Postar no Instagram e recuperar meu dinheiro. Esse era meu plano. Mas, como diz o ditado, né? Você faz um plano e o pedreiro faz outro. Vai tomar no cu de pedreiro, bicho. O pedreiro, eles atrasaram, bicho. Que eu queria entregar em fevereiro. Eles falaram, não, você não manda em nada aqui. Falei, aniversário da minha mãe. Todo ano ela faz. Algum ano ela vai receber. Tomar no cu de pedreiro. Desculpa, seu pai é pedreiro. Seu tio é pedreiro. Mas vai se fuder, pedreiro. Ah! Os caras param de ir, bicho. Pedreiro para de ir. Ele tá indo. Do nada ele para de ir, o pedreiro. Todo mundo aqui, algum dia, já acordou e falou. Quer saber? Não vou trabalhar hoje. Foda-se. Eu não vou. Eu não vou. Eu mereço esse tempo pra mim. Vai tomar no cu. Eu me dou pra essa empresa. Ninguém me valoriza. Eu não vou hoje. Não vou. Dá dez minutos que você tá em pé falando. Desgraça. Eu preciso ir. Agora, você é um ser humano. Você é um ser humano normal. Você tem esses lapsos, mas você vai. Porque você sabe que se você não for, o chefe vai notar que não precisa de você na empresa. E você vai perder o seu emprego. A gente só vai trabalhar pra que não perceba que não precisam da gente. Basicamente, essa é a nossa rotina. Agora, o pedreiro fala. Quer saber? Não vou hoje. E não vai. Ele é firme nas convicções dele. Ele não vai. E fica uma semana sem ir. Dez dias sem ir. Você com um buraco na parede. Uma lona no teto. Todo mundo que vai na tua casa fala. E essa obra aí que não termina? Você... Eu... 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 Eu não sei. O pedreiro vinha e não vem mais. Não atende o pedreiro. Do nada, 30 dias depois, o pedreiro vem e continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. E você, com medo de ofender ele, só fala. Oh, eu quero um cafezinho, né? Você vai querer um café? Ele fala. Vou no banheiro. Você fala. Vou junto com você. Eu não quero que você... Porque você tem medo. Então, atrasou a obra. Era pra entregar em fevereiro. Nós estamos em agosto. Não tá pronta ainda. E aí, quando eu vi que ia atrasar a obra, eu comecei a ver o negócio dos planejados. Então, comecei a correr atrás de lojas pra fazer o negócio do planejado. Conheci várias lojas. E aí, conheci uma lá perto de casa, de uma família. Fui lá, conheci a família. Conheci a loja. Saí daqui de São Paulo. Fui pra Curitiba. Pô, todo solícito pra conseguir permuta. Eu queria uma permuta. Na verdade, eu... Não, falaram pra mim... Eu já vi um monte de gente pagando no arroba. Aí, falaram pra mim... Afonso, você tá construindo uma casa? Você tem quase 4 milhões de seguidores. É impossível você não conseguir uma permuta. Deixa eu dizer uma coisa. É possível, tá? É possível pra caralho. O que eu recebi de não... Falei, posso pagar com arroba. Os caras falaram, é preciso de dinheiro. Eu prefiro dinheiro mesmo, né? Não, teve uma loja que falou, se fosse o Tiago, eu fechava. Falei, mas... Não é nem o Tiago que tá aqui, filho. Dá pra você... Ele falou, é que o Tiago é animado. Você quer que eu dance na tua loja? Você quer que eu... Tomando um cu. Não é inveja, mas é que o Tiago... Ô, o Tiago eu morei com ele, ele ganhava muita coisa. Vocês não têm noção. Roupa. Ganhava roupa pra caralho. Roupa. Ganhava comida. Ganhava... Uma vez chegou uma caixa com uma buceta dentro. Ele abriu, saiu uma buceta de dentro da Air Jordan. Recente, ele ganhou um PlayStation 5. Ele pode comprar... 200 PlayStation 5. Hoje, se ele quiser. E ele ganhou um PlayStation 5. Ó eu, ó eu. Eu gosto de ler, né? Aí eu volto e meio, posto os livros que eu tô lendo. E aí eu tenho um negócio que eu começo a ler e eu não tenho marca-página. E aí mania de leitor de colocar qualquer coisa como marca-página. Qualquer coisa eu coloco como marca-página. E aí esses dias eu comecei a ler um livro, não tinha nada. Eu tava na cozinha. E aí eu peguei e arranquei o negócio do ovo, assim. Da caixa de ovo, tá? Não, do meu ovo. Não tirei do meu ovo o negócio. Tirei o negócio. O cara tirou uns penteiros e jogou pra marcar a página. Não, eu tirei a... Cês entenderam? A etiqueta da caixa de ovo. É que cês são bestas, pô. A etiqueta... Eu tirei o negócio da etiqueta da caixa de ovo com a marca e coloquei dentro e postei no meu Instagram. Da série qualquer coisa serve como marca-página. Quatro horas depois eu recebo uma DM da fábrica de ovo que me seguia. Não sei por que caralho usar, eles me seguiam. Nossa, que legal que você come nossos ovos. Vamos mandar uns ovos pra você. Pô, o Thiago ganhou no Playstation e eu ganhei 60 ovos. Os caras me mandaram o ovo. Foi o Socraciano e Barbosa, agora filho da puta, pra comer ovo. Mandaram 60 ovos, 12 caipiras, mandaram farofa. Falei, manda a cachaça e o frango que eu vou fazer macumba pra conseguir permuta melhor. Que a gente se desgraça. Comi todos os ovos. Obrigado, pessoal da Aja. Mandaram o ovo. Enfim, não consegui permuta, mas eu falei, não quer permuta? Beleza, vamos fazer normal, vou pagar com dinheiro como os incas e os maias faziam. Troquei ideia com eles, falei, mas esse projeto, lidem com ele, tratem como o mais importante da vida de vocês. Porque pra mim é. Minha mãe tá ganhando pela primeira vez a casa dela. Nada foi planejado na vida dela, inclusive eu. Então, dá uma atenção, faça o melhor que vocês puderem, o melhor que vocês tiverem dentro desse orçamento aqui que eu tenho, que não é tanto, tá? Mas tenta fazer com carinho. Eles falaram, não, vamos fazer com todo carinho. Vamos lá falar com a sua mãe. Eu fiz, ué, falar o quê? Não, pra saber como ela imagina a casa. Falei, não, vocês não vão querer saber como ela imagina a casa. Eles foram lá conversar com a minha mãe. Como é que a senhora quer a sua casa? Ela falou, sem meus filhos. Não, a parte de imóvel, ela falou, vai na Casa Bahia, pega o que eles têm, faz melhor. Eu quero uma Casa Bahia harmonizada, eu quero. Não, porque os caras se preocupam, eles foram trocar ideia com a minha mãe de verdade. Eu nem esperava que isso acontecesse, porque eu tamo acostumado a comprar a Casa Bahia, Magalu, que você entra na loja e o vendedor dá uma medida em você pra ver se você tem cara de pobre. Você entra e já faz, uuuh, não vai comprar nada. Vai indo pra trás da geladeira, um, dois, se esconde atrás do rack, você procura no vendedor. Eles tão assim, ó, shh, só não fazer barulho que ele vai pra loja do lado. Você abre a geladeira, tem um vendedor dentro. Opa, tudo bem. Os caras foram lá trocar ideia com a minha mãe. Escutaram tudo que ela tinha pra dizer. Montaram o projeto, mandaram pra mim aqui em São Paulo, em um 3D, foda pra caralho, colocaram ela velha andando pelos negócios. Trombando nas casas, um decim do velho, eles fizeram. E aí mandaram pra mim, eu falei, pô, eu quero ver junto com a minha mãe, eu quero participar de todo o processo. Fui pra, eu tava indo pra Curitiba na semana que eu recebi o projeto. Aí eu falei, vamos lá na loja, que eu quero mostrar pra você o projeto, vamos ver junto. Só que eu esqueci de um detalhe, que pessoas mais velhas, minha mãe tem 60 anos, eu não é velha, mas pessoas com mais de 50 anos, a vida deles foi mais difícil. Você pode ver, gente com mais de 50 anos sempre teve uma vida dura de... Com dois anos eu já trabalhava, eu... Eu só fui comer carne pela primeira vez com 27 anos, eu comia terra até os meus 12. Uma vez meu pai me bateu tanto que eu morria, e ele continuou me batendo, eu vivi, ele me deu uma surra por eu ter morrido enquanto ele me batia. Então a vida deles é muito dura, a vida deles, assim, ó. E isso fez com que eles ficassem mais mortos por dentro. Então você vê que gente mais velha é muito difícil tirar uma felicidade muito grande e uma tristeza muito grande. Porque a vida deles já fez tanta coisa com eles, que você fala, ó, olha que coisa boa que aconteceu, mãe. É, isso aí já vi acontecendo e... Passa rápido, isso aí passa rápido, essa felicidade. Nossa, tá pegando fogo aqui na casa, avô. Não, uma hora ia pegar, uma hora, e ele vai apagando o fogo. Uma vez eu peguei fogo, meu pai me bateu até apagar o fogo e deu terra com um pau pra eu comer. Sempre umas histórias tristes, assim. Aí a gente sentou pra ver o negócio do projeto, eu todo animado, projetista mostrando pra ela, e a reação dela, parecia que eu tava mostrando foto de bebês atropelados. A reação dela era tudo assim, ó. Olha a casa da senhora, como vai ficar ainda a Cecília. Ela, eu já tenho casa, já. Olha o quarto da senhora. Eu já tenho quarto, não sei por que ele tá construindo outro quarto. Olha o quarto dos seus filhos. Por mim, eu dormi na sala, eu não. Olha a cozinha americana, hein. Ela não fala inglês, pra que eu quero cozinhar americano? Não, 17 slides. Ela chegou no décimo terceiro, o projetista já tava com vergonha de mostrar. Ela falou, ah, nem vamos ver esse. Nada a ver eu ter feito esse aqui, pô. Uh, vacilei nesse. Uh, nossa, vou trocar de produção. Nada a ver eu fazer estranho. Sabe qual foi o único que ela reagiu? Que é a única coisa que faz velho reagir? Preço. Preço de coisa mexe com a índole do velho. Na hora que clicou, 120 mil reais, Ela fez, uh, ela teve um derrame de uns dois segundos, uh, e voltou. Ela teve, juro. Falei, nós estamos perdendo ela. Não, ela voltou. Foi muito... Ela olhou, juro, muito rápido. Aí ela olhou pra tela, olhou pro projetista que tava com medo do caralho, e olhou pra mim. Falei, vai falar pra caralho. Respirou, e fez, ah. E não falou nada. Mas me deu um gatilho de criança de oito anos. Sabe, lembra quando você tinha oito anos e a mãe só olhava com aquela cara de em casa a gente conversa? Lembra o olhar do em casa a gente conversa? Esse olhar que ela deu. Eu com 34 anos, o queixinho tava tremendo. Eu tava com medo. Eu com 34 anos tava nada a ver. Vou tomar uma surra quando chegar em casa. Pô, nós chegamos em casa, eu fui, e eu disse, ó, mãe, eu só fiz as coisas porque você disse que você gostava. Ela falou, dava pra comprar casa Bahia com 120 mil reais. Dava pra contratar um baiano e usar ele de painel, um mineiro de raque, um curitibano pra ser a mesa de centro, dava pra pegar um de cada lugar, Afonso. Falei, mãe, é presente pra senhora, a senhora merece. Eu não precisava disso aí. Falei, eu estou te dando de presente. E aí... Encerramos a discussão porque eu não entendi mais o que ela tava falando. Isso tudo foi ali, quando eu vi que atrasou a obra, fevereiro, março, final de março. Meio final de março. Fechou o projeto, eu fui lá na loja, falei, é esse daí mesmo? Minha mãe gostou, apesar de não parecer. Vamos fazer. Então, tente não atrasar muito, que a obra já tá bem atrasada. Aí fizemos o contrato, dei o sinal de 50 mil, e aí os outros 70 eram em perder de vista, que é a vida toda pagando até, enquanto minha mãe estiver viva, eu vou estar pagando isso daí, tá? Isso em março. Aí, atrasar a obra, atrasar a obra, atrasar a obra. 7 de junho, o engenheiro me manda a mensagem falando, Afonso, terminamos a parte interna aqui, já dá pra fazer a medição final e entrar com os móveis. Eu falei, carai, que notícia boa, finalmente achei que não ia acontecer. Isso aqui não. Aí peguei a mensagem deles e encaminhei o pessoal da loja. Oi, sumidos, tudo bem? Lembra de mim? A mãe, aquela mãe lá? É. Olha eu aqui. Então, o engenheiro mandou essa mensagem, já dá pra fazer a medição final, tem alguma previsão? Vocês falaram, Afonso, se já liberaram pra medição final, em uma semana, no máximo, a gente tá medindo, em 20 a 30 dias corrido, tá todo os móveis montados, exatamente como a sua mamãe sempre sonhou. E eu fiz... Chupa, meus irmãos, eu sou muito melhor que vocês. Aí, uma semana depois, eu tô empolgado, porque eu tô empolgado pra caralho com essa casa, aí eu tô empolgado, mandei mensagem pro pessoal da loja, aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Já fizeram a medição final lá? Deu tudo certo? Tá torta? Como é que tá a casa? Ha, 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 ha. Risadinha pra quebrar, risadinha pra quebrar, pô. Quem nunca? Quem nunca? Ha, ha, ha. Deu um certinho só, eu mandei outro. Pessoal, me diram lá como é que tá o sonho da minha mamãe? Ha, 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 ha. Aí sumiu a foto deles no WhatsApp, na segunda mensagem. Aí eu mandei, pessoal, tão trocando a foto do WhatsApp? Às vezes enjoa, né? Ha, 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 ha. Cês não bloquearam eu não, né? Cês não fariam isso comigo não, né? Ha, 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 ha. Aí eles não responderam, eu mandei áudio, porque áudio é mais eficiente, né? Aí eu fiz, ha, 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 ha. Isso de manhã. Deu uma da tarde, nada deles me responder. Duas da tarde, nada deles responder. Três da tarde, eu comecei a me preocupar. Deu três e meia. Chega um WhatsApp de outro número, que não aquele que eu tava falando, com arquivo em PDF. Cliquei no arquivo, o cabeçalho do arquivo era escritório de advocacia tal e tal. Gerei na hora, porque imaginei, o comediante já, meu Deus, vou preso. Vou preso sem ver a casa pronta. Eu já pensei. Comecei a ler, tava, nós do escritório de advocacia tal e tal, que advogado é fila da puta, andém dupla. Nós, da advocacia tal e tal, viemos por meio desse que representaram a empresa de imóveis tal, que não conseguirá cumprir com os prazos acordados, pois abriu falência. Vocês ficaram chateados, imaginei eu que dei 50 mil. Não conseguirá entregar os móveis, vamos ficar com o dinheiro e não vamos dar os móveis da sua mãe, aquela velha puta. Ha, 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 ha. Não tava escrito assim, tá, foi interpretação livre, que foi o quanto eu tava olhando. Vocês já receberam uma notícia tão ruim pro WhatsApp ou pro telefone, que dá um molinho na perna? Já receberam essa notícia que a perna vai dando uma falhadinha assim? Que você só vai procurando, torcendo pra ter algum lugar pra sentar, pra não bater a nuca na quina? Então você só vai indo pra trás, e aí a barriga começa a fazer de vontade de cagar. Só que você sabe que você vai desmaiar também, você fica num dilema de, se eu desmaiar, eu vou acordar todo cagado, se eu começar a cagar, eu vou desmaiar no meio. Sabe, sabe esse sentimento de, eu só sentei, respirei, fechei o meu cu máximo que eu podia, e ele ficava assim, eu pensando, mas eu vou me cagar todo, já perdi 50 mil, vou me cagar todo. Não sabia o que fazer, fiquei meio desesperado, aí mandei mensagem pro meu gerente do banco, falei, gerente, tá aí? Tudo bem, gerente? Aí ele fez, oi senhor Afonso, tudo bem senhor Afonso? Oi senhor Afonso, quer um título de capitalização senhor Afonso? Eu falei, o que? Achei que o senhor queria, eu falei, não, eu queria ver de fazer um estorno, aí ele falou, claro senhor Afonso, o senhor fez alguns minutos atrás? Eu falei, defina alguns minutos atrás, ele falou, senhor Afonso, quando foi feito? Eu falei, em março, aí ele respondeu, rá 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 rá. Aí eu voltei pro PDF pra ler mais um pouco, e eu ficava lendo aquilo pra tentar entender exatamente o que tinha acontecido. Uma parte de mim já sabia o que tinha acontecido, mas eu ficava lendo pra não, porque eu não tava acreditando, tá ligado? Porque porra, é um sonho, e eu fiquei tão imerso naquele PDF que, já ouviram falar de projeção astral? Que é quando a sua alma sai do seu corpo, você consegue ver você mesmo, que dizem que tem pessoas que fazem isso tomando chá, de maneira espiritual, olhar no espelho é o mesmo efeito, mas tem gente que se esforça pra fazer isso. E eu já ouvi alguns amigos meus falando, não, eu sei fazer isso, eu sei fazer por isso, a minha alma já saiu do meu corpo, e eu não acreditava, porque uns amigos muito feios, assim, que se eu sou a alma deles, não voltava nem fudendo, se eu sou a alma deles, nem fudendo, vou procurar uma alma que esteja com um corpinho melhor. E aí eu não acreditava nisso, até esse dia, porque vocês acreditam que eu tive uma projeção astral, aham, na oitava vez que eu tava lendo, a minha alma saiu do meu corpo, eu juro, e eu lembro de ver eu sentadinho, assim, com o celular na mão, o olho cheio de lágrima, e a primeira coisa que eu pensei foi, tá ficando calvo, né, guerreiro? Foi a primeira coisa, a segunda foi, não adianta ficar lendo, não, perdemos 50 mil, não é lendo que vai voltar não, se mete, e a terceira é, se nós tivéssemos comprados na Casa de Bahia, né? Aí minha alma foi dar uma volta, espairecer, eu fiquei sentadinho, porque eu não consegui me mexer, deu uma meia hora, ele voltou pro meu corpo, eu não sabia o que eu fazia ainda, eu tava naquele nível de estresse, de nervosismo, de o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, aí eu falei, caralho, eu tenho advogado, aí mandei mensagem pro meu empresário, falando, manda o número do advogado pra mim, porque eu tenho advogado que eu pago mensal, eu não, a gente tem, eu e os moleques do Quatro Amigos, a gente paga junto mensalmente, tipo plano de saúde, a gente, eu digo nós quatro mesmo, que na nossa cabeça falou, vamos pagar junto que vai ficar mais barato, mas daí tem o Di Lopes no grupo, e deixa muito mais caro, desgraça, a gente mirou errado, mirou errado, tipo sair comer com o gordo, já sair comer com o gordo, você pede uma salada do gordo, cinco cheeseburger, e fala, vamos rachar a conta igual, você fala, vai tomar no cu rachar igual a gordão, aí eu falei, pô, então tem advogado, vou falar com o advogado, mandei o pdf pro advogado, já mandei um áudio, falando, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda com isso aqui, eu tô aqui assustado, não sei o que eu faço, pelo amor de Deus, me ajuda, doutor, ele escutou o áudio, respondeu Afonso, tô no meio de uma reunião, saindo daqui, eu já analiso esse pdf, te retorno o quanto antes, eu falei, pelo amor de Deus, deu meia hora, ele mandou uma mensagem pra mim, Afonso, tá aí? E eu com o celular na mão, não tinha nem me mexido, nem saí daqui, ele falou, Afonso, aparentemente a empresa abriu falência, fiz hora a hora, temos um Sherlock Holmes aqui, que isso? Caralho, ainda bem que eu pago mensalmente, o senhor imagina ficar sem assistência, desse Soul Goodman da minha vida, olha que calma, um advogadão desse, Alexandre de Moraes, é você Alexandre de Moraes? STJ tá de olho em você, hein? Ele falou, Afonso, não é hora pra piada, eu falei, o seu filho da puta, eu perdi 50 mil, seja direto, o que aconteceu? Ele falou, Afonso, o que eu estou dizendo é, a empresa abriu falência, quando a empresa abre falência, quer dizer que eles não têm dinheiro, eu falei, não, não vamos se precipitar, tá? Eu não sei dos outros bestas, o besta mora aqui, entrou com 50 mil pra eles, pra essa falência deles, então, mandei comprovante, falei, não dá pra estornar, é deles, já é deles esse dinheiro já, falou, Afonso, você não está entendendo, o que acontece é o seguinte, quando a empresa abre falência, eles podem ter dinheiro, mas eles têm mais dívida do que dinheiro, essa é a falência, quando você tem mais dívida do que dinheiro, quer dizer que você está falido, falei, eu conhecia isso como pobre, não, quando falaram pra você, você é pobre, não, eu sou falido, eu tenho mais dívida, coincidentemente, eu tenho 50 reais no bolso, e muita dívida, dá pra fazer isso em casa, pessoal, abri falência, falou, Afonso, não é hora pra piada, eu falei, mas é que eu não sei o que fazer, e aí, eles abriam falência, nós vamos recuperar o dinheiro, falou, nós vamos entrar com o processo, falei, vamos ganhar, ele falou, pode ser que ganhe, pode ser que não, eu falei, nossa, mas esse mar de possibilidade, eu fico até perdido, pode ser que eu troque de advogado, pode ser que não também, já que é pra jogar no 50-50, ele falou, Afonso, nós vamos entrar com o processo, eu falei, é isso, ele falou, pode? eu falei, pode? já era pra esse filho da puta estar preso, e estarem comendo o cu dele, na cadeia, de maneira planejada, um comendo o cu, e os outros dois falando, ó, eu sou o próximo, pode? as ideias, pode? falou, Afonso, nós vamos entrar com o processo, eu falei, é isso, tem que prender eles, bandido bom, bandido morto, tá ok? um pouquinho de Bolsonaro começou a nascer em mim, naquele momento, tem que pegar eles, tá ok? eu já tava falando assim, a questão dos móveis, eu falei, mano, vamos pra cima deles, aí ele falou, Afonso, tem que ter paciência, você tem que entender que tem aí, uma cadeia de coisas acontecendo, de pessoas que vão ser pagadas, antes de chegar no cliente, falei, quem que é o alicrim dourado, que merece mais do que eu? ele falou, os funcionários, falei, quem? ele falou, os funcionários, falou, os funcionários não trabalharam, sabe o que os funcionários tinham que fazer? os móveis, sabe o que eles não fizeram? os móveis, filho da puta! ele falou, Afonso, você tem que ter paciência, eu falei, nós vamos pra cima deles, vamos ganhar, ele falou, vamos, vamos, eu fiz, vamos? ele falou, Afonso, tem que ser realista, eu falei, eu quero saber, qual a chance de recuperar esse dinheiro? ele falou, sendo otimista? eu falei, eu não pago você pra ser pessimista, se fosse pra ser pessimista, eu falava pra minha família, eu quero saber, otimista, ele falou, otimista? eu falei, otimista? ele falou, de zero a dez, otimista? eu falei, otimista, ele falou, dois, eu falei, dois otimistas, o que que é o pessimista? eu tenho que dar mais vinte mil, e eles vão pegar os móveis que minha mãe tem, ó, a senhora não precisa desse hack da casa baiana, Afonso, nós vamos pra cima dele, eu falei, vai pra cima dele, é isso, vamos, vamos, mesmo que seja dois, vamos tentar fazer esse dois virar quatro, virar oito, vamos pra cima, vamos pra cima, falou, é isso, pode? eu falei, pode, falou, tá, então nós vamos mandar o contrato, e da nossa parte aqui fica oito mil, aí eu respondi ele, hahahahahahahaha, hahahahahahahah, eu falei, vocês devem ter um grupo com o cara da loja de imóveis, não é possível que, tenha um grupo com a minha foto, assim, como tirar dinheiro de besta, tá aí, coloca meus irmãos no grupo também, o caralho, já que é pra tirar dinheiro de mim, ô satanás do caceta, Desgraça, eu fui roubado nesse inferno Ah, de 0 a 10 é 2 Ah, toma no cu com 2 também Quero uma segunda opinião Tem advogado na plateia? Bate palmas Advogados, batam palmas, advogados Tem um aqui, você, meu irmão, advogado? Aqui tem um advogado, como é seu nome? Maciel, doutor Maciel? Doutor, tem doutorado? Não, então não Eu queria ser eu a te dar essa notícia, mas De 0 a 10, sabe quando você é doutor? 2 Não, não, eu sei que Dom Pedro Falou que não sei o que Que vocês são... Eu quero que se foda, Dom Pedro Sabe o que pode ser chamado de doutor no Brasil? Só duas pessoas Quem tem doutorado e garçom Só, mais ninguém Doutor, fecha pra mim E o garçom, mais até do que quem tem doutorado Mas tá bom Você é o Maciel, tá? Advogado Maciel Não, doutor Maciel Maciel, qual é a sua linha de atuação no direito? Previdência, os véio É bem os véio, ótimo Tem um na minha família Então eu preciso de você nesse momento Não é a sua área de atuação, ok Mas, se fosse assim Vendo assim, basicamente O caso aqui, né? O caso que aconteceu Resumindo, é basicamente Eu entrei com o cu, eles com o pau Dando um previews pra você De zero a dez Qual a possibilidade de eu recuperar esse dinheiro? Ser otimista Otimista Menos que dois Ah, vai tomar no cu de advogado também Você sabe qual que é o conselho de otimista? Vocês advogados? Tem mais advogados na plateia? Eu quero uma segunda opinião Uma terceira opinião Eu quero uma terceira opinião Bate palma Advogados, advogados, cadê? Aqui, tá? Caralho, tem todos Você é advogado também? Advogado? Mais um advogado aqui na mesma mesa? Caralho, já começa a virar Formação de quadrilha A partir de três pra cima Sabe como identifica um advogado? Não? Não precisa Em algum momento ele vai falar Que eu sou advogado Tá, você é advogada? Tá Só piada, tá? Não me processa Que eu já perdi 50 mil Não quero perder mais Você é advogada? Tá, como é seu nome? Caroline? Doutora Caroline? Não? Viu como aprende rapidinho? É igual cachorro É só esfregar Cara, no xixi Que eles se sentem Tô brincando, Marcel, tá? Pelo amor de Deus Vai cuidar dos teus véi Não vai ir pra cima de mim, não Caroline? Qual sua área de atuação? Se é advogada, servidora pública Achou um filão ali de... Coisa boa! Tá, trabalhista Tá, mas você tem um pouquinho de experiência De 0 a 10 Ser otimista Pelo amor de Deus Não dá pra ser otimista Porra Mente, filha da puta Eu só preciso de uma mentira Pessoal, quando a gente parou de mentir A mentira é tão bom Ah, desgraça Menos dois Eu fui roubado Basicamente é isso Então, ah, desgraça Resumindo, nós estamos em agosto E eu já perdi 58 mil e contando Mais esse especial que eu tô gravando Mais quarentinha Eu não vou colocar uma meta Mas se eu atingir essa meta Vamos dobrar a meta Vamos dobrar a meta Não, esse ano Ó Quer tirar dinheiro de mim? Esse ano é útil, tá? Aproveita 2024, acabou Afonso, palhaço Desgraça Vai tomando ruma Os caras me roubaram Eu fui conhecer eles Pô, eu fico chateado de verdade Eu conhecia a loja Eu peguei na mão de todo mundo Abracei gente Que eu nem conhecia Era uma loja familiar, bicho Era uma família Eles, a mãe cuidava da loja A mãe cuidava da loja O pai da marcenaria O filho, aquele pau no cu Cuidava da contabilidade A filha, aquela bucetuda Cuidava da mídia social O cachorro me lambeu Eu tenho um vídeo do cachorro Me lambendo Ó, chamego O nome do cachorro era chamego, velho O cachorro me lambeu O cachorro me lambeu Pô, o cachorro tava assim com ele O cachorro veio me cheirar Ele fez É ele É o que eu lambi É o que eu lambi O cachorro fez assim, ó Eles já sabiam já, velho Eles já sabiam Eles mandaram o documento Dia 13 13 de junho Tava datado como 30 de maio Quando eu fui lá Eles já sabiam já Quando eu fui pra falar da loja Por isso que eles não queriam permuta Que não dá pra roubar em arroba Não, eles já sabiam Eles estavam assim, ó Pessoal, vamos abrir falência, pessoal Pessoal, infelizmente Vai abrir falência A loja vai abrir falência Ainda se tivesse um besta Com 50 mil pra dar pra nós Aí eu na frente da loja Opa, tudo bem Tomar no cu, velho Vocês riem também Vai tomando o cu de vocês Vocês estão do lado de quem? Pô, cadê a empatia do ser humano Por isso que o mundo tá acabando Ó eu falando que eu perdi dinheiro Vocês estão lá Vocês não podem ver o milionário Se fudendo também, né? Que vocês... Não, vai tomando o cu Ô, carioca é o mais filho da puta que tem Eu contei essas piadas no Rio de Janeiro Não existe ninguém Porque o carioca ele não ri Ele ri com um deboche Se fudeu aí O carioca ria assim Ih, ó lá, se fudeu O carioca gritou da plateia Todo dia sai de casa um trouxa e um malandro O maluco gritou na plateia E eu pensando Às vezes o malandro não precisa nem sair de casa Porque o trouxa vai até ele 58 mil Sabe o que é pior dessa história? Que eu ainda não contei pra minha mãe Não contei, eu não sei como contar Vou matar a véia Eu não sou a pessoa ideal pra fazer isso Porque toda família tem uma pessoa pra dar notícia ruim Não sou eu da minha família Você sabe, toda família tem uma pessoa Morreu uma tia, fulano tem que contar Porque se outra pessoa contar Mata mais duas tias Então tem que ser essa pessoa Da minha família é o Jonah, o Joninho O Joninho que conta as notícias ruins, sempre Ele tem uma técnica boa de dar notícia ruim Que ele fala, ó pessoal Tem uma notícia boa e uma ruim Aí fala, qual que é a boa? Ele fala, a boa é que só tem uma ruim Eu não contei ainda Eu não contei por alguns motivos na verdade O primeiro e principal É que quando eu contar pra minha mãe Com certeza ela vai falar Tivesse feito na casa Bahia E aí Mano, ela vai falar isso o resto da minha vida Com oito mil do advogado Eu fazia tudo na casa Bahia Ela vai jogar na minha casa Ainda sobrava dois Cara, aí eu consigo imaginar Minha mãe, ela consegue render com pouco Uma vez eu fiz uma coisa quando eu era criança Eu tenho 34 anos Até hoje ela fala Eu ganhei uma tesoura Nunca tinha tido uma tesoura Com cinco anos de idade Ganhei a tesoura Aí eu cortei um negócio Meu Deus Ela corta? E aí eu virei o Eduardo Mal de tesoura Porque eu saí cortando qualquer coisa E aí eu saí Tudo Eu tenho 34 anos Qualquer coisa que eu pego Minha mãe fala Vai cortar isso aí 34 Faz quase 30 anos que passou isso E até hoje ela fala Olha a tesourinha Olha a tesourinha aí Eu consigo imaginar minha mãe Com 80 anos 80 e poucos anos No leito de morte dela No hospital bem chique Bem chique assim Porque hoje em dia Eu tenho dinheiro Ela deitada no hospital Eu sentado ao lado dela E a máquina Pip 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 E ela deitada assim No lado ela corta E faz Oi, oi Quem tá aí? Quem tá aí? Eu falo Mãe, sou eu, Afonso Quer que eu chame os outros irmãos? Ela fala Não, Afonso Você é uma favorita Afonso, fica Fica aqui comigo, Afonso Você é a favorita O que você quer, mãe? Afonso, eles estão aqui comigo, Afonso Eu O que, mãe? Os espíritos Eles estão aqui comigo, Afonso Eu falo Mãe, para de falar essas coisas Depois você morre Eu vi que sozinho aqui É foda pra caralho Fala, Afonso Eles estão aqui Eles são espíritos de luz Eles vieram pra me buscar Então eu tô indo, tá, Afonso? Eu vou descansar Mas a mãe precisa Tip 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 Calma, mãe Respira, respira Tip Tip Eu calma, mãe Não, você não tá indo agora Eu tô indo, Afonso Tá tudo bem Eu vou descansar Eu fui muito feliz Muito obrigado Mas antes de dia Eu preciso te falar Uma coisa O que que foi, mãe? Eu preciso te falar uma coisa E eu vou chegando perto dela E ela fala Eu preciso te falar uma coisa O que que foi, mãe? Tivesse que comprar na Casa Bahia Eu preciso te falar uma coisa E ela mostra Os médicos entrando Calma, calma Afasta Nós estamos perdendo ela Eu falo Não, pessoal Melhor deixa Pega a tesoura Pega a tesoura Não pega não Então eu não contei Porque ela vai jogar na minha cara O resto da vida Eu sou um pouco orgulhoso Pô, eu falei que eu ia assumir tudo Não, deixa que eu vou assumir tudo Eu vou fazer tudo A senhora não vai se preocupar A corta, acende Eu mãe Lembra do negócio Você falou dos móveis Eu não quero contar Eu sou orgulhoso Sabe qual que é o nível Que eu sou orgulhoso? Quando deu dia 15 de junho Que eu vi que realmente Tinha sido roubado Falei com o advogado Já tinha entrado com a ação Tudo Eu falei Beleza Não dá pra ficar esperando Que não vai ter outros móveis Eu preciso correr atrás disso Eu peguei o mesmo projeto Fui atrás de outra loja Vi todos os antecedentes criminais Não quis conhecer a família Eles não tem cachorro Tem gato Peguei o projeto Entreguei o projeto pra eles Falei Eu quero igualzinho isso aqui Eu quero igualzinho Se eu quiser Eu nem conto pra minha mãe Ela vai entrar e vai ver Nossa, ficou bom E ela nunca vai desconfiar Igualzinho Eu sou orgulhoso nesse nível Eu peguei esse projeto Falei Eu quero igual Tipo o Neymar Que não podia ter a Bruna Marquezine Mandou fazer uma igualzinha Esse é Esse é meu nível de orgulho Beleza Aí eu não contei ainda Primeiro, por orgulho Óbvio Mas são três motivos Primeiro, por orgulho Segundo Porque Minha mãe só estava começando A se acostumar com a ideia De morar numa casa mais chique É agora Porque ela foi muito tempo pobre Tem uma coisa que Falam que ela Mudar o mindset Quer saber um pouco mais? Arrasta Ela Não, os coaches falam isso Mas é Ela tem que mudar o mindset É um negócio de Durante muito tempo ela foi pobre Então tudo que ela ganha Ela acha que ela não merece Ela merece pra caralho Porque ela fez muito Mas durante muito tempo Ela ficou meio Não 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 sei se eu mereço tudo isso Há três meses atrás A gente foi ver o sobrado Legal pra caralho Aí a gente olhando a casa Eu falei Mãe Onde o olho alcança E a luz toca Tudo é financiado Tudo é financiado Cecília Ela fez É chique Eu falei É chique pra caramba E é sua Ela fez Acho que eu não vou conseguir Morar aqui Eu falei Devia ter falado isso Meio milhão atrás Ela falou Não, é muito chique Sabe o que eu acho Que a mãe vai fazer Afonso? Eu acho que eu vou ficar Na casa véia E às vezes eu venho aqui Sabe quando você compra Uma casinha nova Pro seu cachorro Pro seu gato E ele fica dormindo No papelão Que vem a casa Com uma postura Meio comprou Porque quis Eu não pedi Então Agora que ela tá começando É se acostumar Os últimos dois meses Que ela falou Caralho, é minha casa É minha Tá indo acompanhando a obra Cobrando os pedreiros Ah, se fosse o Samuel Eu já tinha feito isso aqui Ela fica falando Pros pedreiros Ela tá começando agora Agora eu fui Pra Curitiba A gente tava no quintal Da casa Que ela mora ainda Da casa véia dela A gente tava lá Ela falou Vou levar as plantas Não quero nada Daquilo dessa casa Só minhas prantinhas Todas E eu acho que eu vou Querer levar também A árvore Que ela tem uma árvore De um pé de mexerica Eu falei Ô Shakira Dá uma segurada Não é assim que Não é assim que funciona Não, caralho O marido que te deixou É o João Carlos Padilha Não É o Piquê Não Ô Shaka Shaka Sai daí Então ela tava começando A se acostumar agora Com a ideia Pô Eu fui Quando aconteceu O 13 de junho No final do mês De junho Eu estive em Curitiba Porque eu faço show Todo mês lá Vou lá ver ela E aproveito pra fazer show E aí eu fui determinado A contar Eu falei Eu vou contar pra ela Eu não fiz nada de errado Eu não tô errado Eu queria dar o bom pra ela Se eu fui enrolado A culpa é deles Você não tá culpado Afonso Eu falando pro espelho Afonso Você não tem culpa Você tava se esforçando Afonso Afonso Você não tem culpa Eu ensaiei Cheguei em casa Tava ela com as amigas dela A hora que eu fui contar Ela tava assim Ih, tava falando da casa Pra as meninas agora As amigas fez Hum, tô sabendo Que é tudo planejado Eu assim com a carinha de gol Conto Fala pra elas Afonso Mostra o projeto Afonso Mãe, você faz um plano Deus faz outro Você fica Se apegando nisso aí E o outro motivo foi Porque minha mãe Ela tem 60 anos Ela oficialmente Agora ela é véia Ela não é véia Você olha Ela não é véia Ela tem 60 anos Eu posto a foto no Instagram As vezes as pessoas falam Come a sua mãe Vai tomar no cu Maior falta de educação Isso tá Nossa, amassava a sua mãe Falei, meu Para com isso Que isso Que horrível Eu queria comer a mãe dos outros Minha mãe não é Andressa Urach não Calma aí Então minha mãe Ela não é uma véia Mas ela tá com 60 anos Oficialmente Ela pode parar em vaga de véio Com o carro Ela tá na fila normal Empurra ela pra fila de véio Ela vai sentar Ela já faz barulho Ih, ela já senta assim Sabe véia Que range Véia que range Ela já levanta Parecendo um puxador De escola de samba Ai Ela levanta E levanta devagar Sabe véia que levanta devagar Que vai levantando passo a passo Ok Ok Aqui Parece que tem um comando Falando na cabeça Ok quadril Ok quadril Agora pode mexer braço Vai Então ela vai levantando E parece que ela Agora ela fez 60 anos As doenças Veio pra matar Véia Nunca vi isso Ela com 59 anos A Vera Uma fortaleza Parece que as doenças Tava assim Calma Calma Ainda não Ainda não Vamos matar essa véia Filha da puta Não Falei com os pedreiros Rapaziada Termino Se ela vai morrer antes Rapaziada Pelo amor de Deus Não Se minha mãe morre Eu levo ela igual Morto muito louco Pra casa Eu vou levar ela Eu levo ela na casa Coloco no sofá Olha o sofá da senhora Coloco O sofá é da casa Bahia Eu pego a cabeça dela E ela fazendo Então 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 cada mês Ela tá tendo um negócio Eu acho que em maio Eu cheguei lá Ela tava mancando Tava parecendo um pirata Andando pela casa Tava assim ó Parecia que a véia Bateu uma falta Ela ficava andando assim ó Eu falei Você tá jogando futebol Nas quartas Que você machucou o pé Ela falou Não Levantei errado Levantou errado 60 anos levantando Meu Deus do céu O que que aconteceu Como é que levanta errado Não é só fazer Você tentou Você tentou rolar Igual o Keanu Reeves O que que você Então Cada mês é um negócio Agora Júlio Eu fui pra contar pra ela E aí eu descobri Uma coisa Porque o véio Ele não fala coisa Pra não te incomodar Não Eu tô com alguma coisa Eu não vou te falar Pra não te incomodar Só que incomoda Duas vezes mais Quando a gente descobre Que já tá todo fudido Já o véio Eu cheguei lá Minha mãe trabalhou Durante muito tempo Numa empresa Que ela tinha que fazer Sempre o mesmo movimento E aí ela tem um problema Nos dedos de Esforço repetitivo E aí ela tem um negócio Que chama Ela teve um negócio Que chama dedo engatilho Que é quando trava os nervos E eu cheguei em casa E minha mãe tava com esses dois dedos travados Não tô inventando Não tô inventando Juro por Deus Não tô inventando Cheguei em casa Minha mãe tava andando igual Um bonequinho de 99 Do Homem-Aranha Não estou inventando São Paulo Não tô inventando Ela andando pra lá e pra cá Juro Juro que eu não tô inventando É que Deus faz as coisas Sabendo que eu sou comediante Deus faz assim Manda pra mãe do Afonso Que ele vai fazer uma piada boa Deus Não é possível Eu sigo ele Manda pra ele Manda pra ele Aí ela andando o dia todo assim E aí eu percebi Eu falei Mas ela deve tá coçando a mão Deve tá com a coceria Alguma coisa Falei Não vou falar nada Aí sentamos pra comer Eu sentado de frente pra ela O armário de copo aqui atrás Ela fez assim Pega um copinho pra mãe Fiz o que? Ela falou Pega um copinho Um copinho pra mãe ali Falei Não tô entendendo Ela falou Alcança o copo Pra mãe tomar uma coca Copinho Pega um copinho pra mãe Ali o copinho Falei Acabou a teia da senhora É só trocar o fluido só É assim que funciona Eu já vi no filme Mano Como é que eu vou dar uma notícia ruim Pra uma véia que tá Eu ficava falando Um dia Uma senhora Dona de casa Foi picada por uma aranha radioativa E desde então Ela ganhou superpoderes E virou a véia aranha Eu ficava Véia aranha Véia aranha Vem mais Ela falou Para Afonso Para com essas brincadeiras Que não tem Esse tipo de brincadeira Para com essas brincadeiras Tá bom Desculpa Desculpa Grandes poderes Vem grandes responsabilidades Mano Como é que eu vou dar uma notícia ruim Pra uma véia que tá Como é que eu vou falar Como é que eu vou falar Mãe roubaram 50 mil nossos Meu Deus Ela Nossa Eu não quero nem ver Ela assim Com o dedinho Nem pra ser uma véia lésbica Se fosse uma véia lésbica Pra dar uma dedada Num checão Fora que ela é mística Fora que ela é mística também Quando eu falo Mãe roubaram nós Ah bem que eu vi Aquela pessoa Ó a energia ruim Daquelas pessoas Ela é símbolo de pessoa Que é Hum eu senti de lá Na verdade nós estamos vendo Uma geração de pessoas Que é As pessoas da energia Nossa energia do lugar Olha Arrepiei todo Olha Hum Olha isso aqui Olha isso aqui Vontade de cagar Cara Você tá arrepiado Que é vontade de cagar Caga que passa Nossa energia desse lugar Vai sentar numa tomada Filha da puta Chupar um USB E para de encher o meu saco Não Eu tô evitando contar Pra as pessoas Agora que eu tô contando No palco Porque sempre tem umas pessoas De Mas quando que aconteceu isso Falando Foi em março Hum Mercúrio retrógrado Ó Ó os doidinhos na plateia Eles sabem que eu tô falando deles Olha isso Olha a reação Quem acredita em Mercúrio retrógrado Bate palma Quem acredita em Mercúrio Olha o tanto de doidinho Vocês acreditam mesmo Vocês acreditam mesmo Que existe É mesmo Você acredita Que tem um planeta Lá na casa do caralho Girando e falando Ah Esse ano eu vou bagunçar A vida da Sibere de Moema Você acredita mesmo Que tem um planeta Os outros planetas Para com isso Mercúrio Eu vou acabar com ela Eu não acredito em nada Esse negócio de energia Minha mãe vai falar pra caralho Esse tipo de coisa Não a falsão Eles vão pagar Se não for nessa vida Vai ser na outra Vai tomar no cu da outra Eu não acredito em nada De energia De o universo Tentou avisar Os sinais Que a vida te dá Eu não acredito em nada Disso Nada Dito isso Olha que doido Quando eu comecei A falar com essa empresa E chegamos ao conclusão Daquele projeto Falei É esse projeto Vamos fazer Não querem pergunta mesmo Não Mesmo Quase 4 milhões Consigo um vídeo com o Thiago Não quer Tá Não quer Não quer Beleza Vou pagar E aí eles falaram Vamos mandar o contrato pra você Mandaram o contrato pra mim Eu mandei pro advogado O advogado analisou Fez Afonso Tá cheio de rindo aqui Tem que devolver pra eles Falei Beleza Mandei pra eles Expliquei o que tinha acontecido Eles mandaram pra mim Eu mandei pro advogado Ficou nesse ida E volta Sem mentira Umas 4 vezes Até chegar num contrato Que falasse É esse É esse Assinei o contrato Tem que pagar os 50 mil De sinal Pra começar a ser feitos os móveis Tá Tá No outro dia eu fui pagar Depois de assinar o contrato Aí fui fazer PIX Não dava Porque o limite era baixo Eu teria que aumentar Eu fiquei preocupado Eu falei Não vou fazer por PIX Porque é perigoso Tava tendo uma onda De sequestras e tal Falei Não vou fazer Vou esperar o próximo dia Eu faço Avisei eles Eles Não, tá tudo bem Só se puder fazer O quanto antes Falei Tá No outro dia eu fui fazer Do deck Todd Doc Ted Nescau Sei lá Vocês sabem Vocês sabem Fui fazer lá o negócio Da transferência Tinha dado o horário E aí não conseguia fazer Porque a partir do horário Só o Doc O Ted lá E aí Daí é 5 mil só Eu não ia fazer 10 vezes 5 mil Ó 5 mil Ó mais 5 mil Achou que não ia vir mais 5 mil Então eu falei Não vou fazer assim Aí no terceiro dia Que eu peguei os dados Tinha limite 11 da manhã Eu fiz tudo direitinho Só que na hora de escrever O nome do banco Por algum motivo Eu escrevi o nome errado E aí o dinheiro saiu Da minha conta E voltou Então fez Come here Get over Ele voltou E aí eu não conseguia Fazer de novo Porque já tinha Acusado como sair De 50 mil E é perigoso E não sei o que E o banco Pode ser uma fraude Não deixaram Só no outro dia O quarto dia É que eu consegui Fazer essa transferência Pra esse banco Que nunca mais voltou Enfim Aparentemente Não vou recuperar esse dinheiro Mas eu tenho conversado Com meu advogado A gente falou bastante Ele falou Nós vamos pra cima deles Eu falei É isso E aí ele tava me contando Que é difícil Mas pode ser que aconteça E se acontecer Vai ser o dinheiro Não é os 50 mil Que eu vou receber É os 120 mil cheio Porque eles não cumpriram Com o contrato Mais o danos morais O negócio que dá Pra processar a pessoa em cima E aí vai ficar 180 Aí eu descobri Que tem a porcentagem Do advogado Só os 8 mil Não basta Ele tem que ganhar mais Do bestão aqui E aí eu vou ficar Com 150 160 mil Se eu recuperar Deus não dá em dobro Dá em triplo E aí vai ficar 160 Só que como é um dinheiro Que deu tanto trabalho Tanta coisa ruim Aconteceu Eu prometi pra mim mesmo Tô gravando isso Pra dizer que Se eu receber esse dinheiro Eu não vou ficar Vou doar Porque eu vou ganhar trabalhando É dinheiro sujo Deu muito rolo Tentaram tirar dos outros Se eu recuperar esse dinheiro Se eu recuperar esse dinheiro Eu vou doar Tô me comprometendo Tô gravando isso Tô falando pra vocês De verdade Vou doar mesmo Vou doar aí pra um menino Que foi abandonado pelo pai E a mãe teve uma Uma doença na mão Senhoras e senhores Muito obrigado pela presença De todos vocês Obrigado por ter vindo Eu espero que vocês Tenham se divertido Vocês estão ajudando A comprar móveis Pra casa de uma senhora Boa noite Tchau 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 Vem cá Não tô Você nem ia estar Eu tô rindo ser hermoso 50 mil Meu amor de Deus 50 mil Ela falou que eu dei de sinal Puta que pariu Tem que prender ele É isso que eu só tava tentando Não é mentira não Eu tô te falando Que você vai no show hoje Aí eu tô fazendo piadas Então é melhor eu falar agora Que você veio empinado E isso Não é Pegou o tufão no colo Pegou o tufão no colo Eles coquearam aí O Leandro foi lá Vai ver gente Deixou Faliu a empresa Não tô com isso Eu também não tô com isso Você viu que filho da truta A gente foi lá Também você vai pagar Não tá pronto as coisas Tinha que adiantar Aí eu sou com o pai Aí eu sou com o pai Ele é 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 o pai Ô Chico Essa semana Me mandaram uma mensagem Pra pagar 500 reais Eu era pra fazer os pics Pro tabelionato Sabe o que eu fiz? Eu fui lá no cartório Pra ver se era tabelionato O que eu tava querendo Não, não Mas deixa eu saber o seguinte Eu fiz contrato Eu fiz contrato Você ficou até mesmo assim comigo Você não sabe que era verdade Não, eu falei Não, eu volto até lá Olha aqui A gente fez contrato Não tem, não tem isso A gente fez contrato Tinha que dar o seu notar Tudo foi, tudo certo Tem que dar entrada Da nossa parte, óbvio, né? Da parte deles Filha da pita Aí o que acontece? Quando deu o negócio Da medição final Aí mandou Vamos medir lá Pra medir Mas eu fui lá Eu falei pro Leandro Ah, você tem falado Com a Lívia ou não? Eu olhei e falei Mas já era pra estar Montando esses troços aqui Ah, porque eles Eu não queria Eles não tá ligando Eu não queria Eu não queria Eu não queria Eu não queria Ele ficou mal Pra caralho Ele atingou Os parentes policiais Vem lá Pra ver se Conseguem contar Mas é Não tem que fazer Mas eles moram aqui Lá no 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 Bacaxiri Aí No Bacaxiri Mas não é a única empresa Então eles não confiam mais Tem nada Entenda qual opinião Mas a notícia é boa Já A notícia é boa Que já tá pronto Os móveis da outra loja E que eu sou bilhão maior E ter esses 50 pós Sai no clima Eu nem espelho Não, mas eu trabalho Não, eu fiquei só Eu na verdade Eu fiquei puto Eu fiquei mato Porque o que é que vai Então Então Já tá tudo O que que eu vou A gente entrou na Entrou na justiça Aí quando entrou na justiça Eles vão processar E o que eles pegam É tentar pagar o valor cheio Não 50 mil reais O valor que seria Que era 121 mil reais E mais uma multa Mas isso pode demorar Mas aí você vai voltar Tem que voltar Tem que voltar Eu fico faria Eu sinto muito Imagina eu Partir e bloquear O outro E eu Enfim Mas você bem O que é o nosso olho Vamos lá Ficando confessar Conheço um tempão Cachorro Cachorro Eu fui dar um cachorro Depois desse verdade Vem aqui em casa Pra sempre Vem ali Ficaram ali Conversando um monte E me perdemos Mas é assim Não Esse foi mais filhada preta Esse foi mais filhada puta É foda mano Eles ficaram dentro de casa A gente vai para dentro de casa Filhada puta Tchau